Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Sensibilidade, configuração, dicas secretas e muito mais é tudo que você vai encontrar nesse vídeo aqui. Independente de qual seja o seu celular, se você joga com ou sem DPI, você vai sair daqui amassando todo mundo. Eu sou o Fai, ligo pra ter nome, casa na praia com a minha coroa Quero a BMW com meu nome, vivendo feliz com um arco da boa Salve, salve meus lindos, como é que vocês estão? Tio Fai aqui, sejam muito bem-vindos a mais um videozão insano E bom, como prometido na minha introdução, né cara, vocês já sabem rapaziada A sensezinha hoje pra você tá amassando aí na ranqueada, no CS, no modo gladiador Qualquer modo que você for tá jogando, cara, você vai tá se destacando bastante com essa sense aqui, tá? E pra começar, uma diquinha brava pra vocês rapaziada, olha só Vocês percebem que quando eu atiro dessa maneira, sem tirar a mídia do adversário, mano Acertei o primeiro capa, depois tentei acertar, vai pegar muito peito, tá ligado? A maioria das vezes vai ser mais peito do que capa, rapaziada Agora olha só, quando eu tiro a mira, mano Atirei, pulei, tirei a mira, coloquei de novo, ó Tá vendo rapaziada? Tirei a mira, coloquei de novo Vai dar muito mais capa, tá ligado, mano? Porque é assim que funciona, você precisa tirar a mira Porque senão, ela gruda no peito do inimigo, tropa Pra grudar no peito, mano, é muito fácil se a mira já estiver ali perto, tá? Por isso que você tem que tirar ela e subir o capa, tá ligado? É assim que funciona, tá rapaziada? E pô, eu posso corrigir vários erros assim na sua jogabilidade Analisando ela, tá ligado, rapaziada? Eu posso analisar a sua jogabilidade Eu posso te dar uma Sense VIP aí Posso, é, tropinha, te dar uma Sense VIP específica pro seu celular Uma configuração específica pra ele E muito mais, tá bom, rapaziada? É só você adquirir a Sense VIP aí 3.0 Sense VIP Premium 3.0, rapaziada Muito brabo com análise de HUD Análise de jogabilidade pra tirar aí o... Pra corrigir seus erros e tudo mais Suporte 24 horas e muito mais, tropinha Sense VIP, mano, perfeita pro seu celular específica Pra ele, adquire lá no meu Instagram Fai licença, tropa, mano Lá você vai encontrar essa Sense VIP, tá? E é claro, mano, que hoje, rapaziada Vai ter código lá, tá bom, mano? Vai ter código pra cliente, tá bom? Vai ter código lá no meu perfil, rapaziada Do Instagram, Fai licença, tá bom? Às 9 horas da noite Então corre, mano Corre que vai ter Sense VIP lá pra vocês, tá, rapaziada? Enfim, Sense VIP, código lá O desafio do like do vídeo de hoje É você deixar o like e se inscrever com o nariz, tá bom, mano? Então já deixa o like e se inscreve com o nariz aí logo Pra gente já ir pro videozão insano, tá, rapaziada? Eu quero ver se você consegue deixar o like e se inscrever com o nariz, tá, rapaziada? Mano, eu acho que é um desafio que não é tão difícil não, mano E eu, mano, eu consigo Vocês já não sei, mas eu consegui Eu quero ver se você consegue E aproveita também, mano, pra tá comentando aí qual é o seu celular, tá bom? Porque assim fica muito mais fácil pra trazer Sense e dicas mais focada pra ele, tá bom? Mais focada no celular aí que você joga E no celular que você tá acostumado a jogar, tá? Então, mano, não perde Comenta aí qual é o seu celular Porque isso ajuda Calma aí, Soco Eu tô com um negócio muito foda aqui pra vocês Essa daqui é uma oportunidade braba pra você tá ganhando dinheiro Se liga só, rapaziada Essa daqui é a 1xbet, mano E o legal, cara, dessa casa aqui É que você consegue apostar nos jogos de futebol, tá ligado? Você pode apostar no seu time e predileta aí Seu time do coração Aí a chance de você ganhar dinheiro é muito maior, tá? Mas é claro que você também tem a chance de tá perdendo, tá? Então jogue com consciência E com um dinheiro que você não vai mais precisar Pra fazer o depósito e sacar é via Pixie Bem facinho E pra se registrar, você consegue se registrar com um clique Como vocês podem ver aqui, tá? E eu recomendo você colocar aqui o código promocional file, mano Porque assim você já entra ganhando bônus aí no seu primeiro depósito, beleza? E tem como você brincar aqui em um monte de coisa, ó E tem esportes, tem os x-games Tem aqui os cassinos ao vivo e tudo mais, tá, rapaziada? Então eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês E hoje eu vou fazer minha fezinha, rapaziada Aqui nesse jogo do Manchester City contra o Liverpool, tá, mano? Eu vou apostar aqui 50 no Manchester City, cara Pra voltar ao 87 Acho que tá valendo a pena Enfim, o link tá aqui na descrição Não esquece de colocar o código Tamo junto e valeu Continuando aqui, meus lindos Bora lá Porque agora eu vou passar aqui pra vocês DPI, tá bom, cara? Lembrando, se você não tem DPI no seu celular Fica tranquilo Que é sensacional muito bem pra você também, tá? Então começando aqui Com DPI Para os celulares aí da Samsung, tá, rapaziada? Como vocês podem ver Eu sempre passei uma DPI mais alta E uma DPI mais baixa E isso aí vai se repetir Para as outras marcas de celulares também, tá ligado, mano? Por exemplo, aqui pra Xiaomi Tem duas DPI aí muito boas, tá? Que são essas aí Que tá aparecendo na tela Que foi testada E tá funcionando muito bem Junto com esta configuração aqui, tá bom, rapaziada? Com essa configuração Que tá muito braba mesmo, tá ligado, meu parceiro? Então tá aí Motorola também Pra você amassar todo mundo Lembrando, tropa Se você colocar, por exemplo, 633 E o seu celular arredondar pra 630 Ou alguma outra coisa do tipo, mano Isso é perfeitamente normal, tá bom, mano? Se você colocar uma DPI E aparecer ali, né? Aparecer Falei até que nem caipira Aparecer ali Uma outra DPI um pouco próxima, rapaziada? Isso é perfeitamente normal Pode ficar tranquilo, tá? Que a Sense vai ficar gostosinha Do mesmo jeito, tá? Então DPI para LG Multilaser, Piuco e Nokia Aqui pra finalizar aí Os celulares Androids, tá? Você pode pegar uma dessas duas DPs aí Ou a mais alta ou a mais baixa E agora temos aqui Pra sistema iOS, né? Rapaziada A iPhone pode colocar a configuração aí Nos 8 ciclos Tá muito bom E 110 individual Tá gostosinho, tá bom? Lembrando que marcas como Sony TCL Tectoy Positivo Oppo Realme E Infinix São marcas que a Sense Foi testada muito bem Tá funcionando muito bem Só que eu não recomendo Tropinha que você Utilize DPI, tá bom? Por isso que eu não passei Tá bom, rapaziada? E é importante lembrar vocês Que essa configuração toda Que eu tô passando pra vocês Aqui no vídeo de hoje Tá tudo configuradinho Muito bem Tá funcionando muito bem Porém, mano Às vezes fica melhor Se você pegar uma específica Pro seu celular E também, é claro Vai analisar sua jogabilidade, né? Rapaziada Então, mano Lembrando Se você quer adquirir uma Sense VIP Vai lá no meu Instagram FaleiSense E também vai no Instagram Do JVS em Venda Pra ficar daquele jeitão, mano Pra ficar gemadinho, rapaziada Conta barata, mano Conta cara Você encontra lá também Se você quer aquelas contas Mais foda Com um monte de coisa É lá, rapaziada JVS em Vendas, mano O brabo das contas, tá bom? É só você tá falando com ele lá Que você vai tá conseguindo Encontrar a conta que você quer, tá? Enfim Bora pra sensibilidade, tá bom? Vou passar pra vocês agora, rapaziada E primeiramente, né, cara? Primeiramente aí Eu tenho que falar Sobre a velocidade ideal Pra subir capa com essa Sense Que é essa daí Que está aparecendo na tela, tá? Ou seja, o que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que essa é uma sensibilidade, mano Com velocidade mediana, tropa Você não pode subir capa nem tão rápido E nem tão lento com ela, tá, mano? É uma velocidade mediana, tropa Eu costumo dizer que essas aqui São as sensibilidades que é mais fácil De você tá jogando, tá ligado, rapaziada? Porque você não precisa nem subir rápido E nem devagar, tá bom? É só você não exagerar, mano Que você consegue subir muito capa fácil Sem, mano, precisar demorar muito Pra se adaptar com a Sense, tá ligado? Você vai conseguir se adaptar muito rápido E eu digo se adaptar, mano Porque não é só a Sense Que vai fazer milagre, rapaziada Você tem que pegar ela, mano Tem que treinar com ela Acostumar e se adaptar com ela Pra tá conseguindo jogar bem, tá ligado, meu parceiro? Senão não adianta nada, tá? Então bora lá pra sensibilidade da WM, tá, rapaziada? Vou começar passando ela aqui pra vocês Pra você tá amassando Vocês viram que eu coloquei clipada, né, rapaziada? Lá no início do vídeo, mano Dando capa com ela É uma Sense que, assim Eu não faço muita clipada Porque é um pouco complicado Um pouco difícil fazer clipada com ela, né, rapaziada? Por isso que eu prefiro fazer com as mais fáceis, né? Porque eu já perco muito tempo testando a Sense Junto com a minha equipe e tudo mais Mandando pros caras que me ajudam a testar Então, rapaziada Eu já perco muito tempo fazendo isso Se eu perder muito tempo fazendo clipada Também ferrou, né? Aí eu não posto vídeo bombom pra vocês nunca, né, rapaziada? Então, meu parceiro É o seguinte Essa daqui tá muito boa Bem pesada Bem precisa Conseguindo acompanhar muito bem O movimento do corpo do inimigo Assim como vocês puderam ver Lá, né, rapaziada? Na primeira clipada do vídeo Então, cara Tá muito boa mesmo Você pode colocar sensibilidade aí Da mira AWM, cara Sem erro No 12, rapaziada 12 tá realmente muito bom Pra você fazer aquele suporte marotinho, tá? E falando em suporte Mira 4X Isso eu vou passar pra vocês agora, tá, rapaziada? Sim, mano Eu vou passar a mira 4X pra vocês Se você, cara Quer subir muito capa, rapaziada A longa distância Essa daqui É a sensibilidade pra você Tá bom, mano? Lembrando, rapaziada É importantíssimo lembrar vocês Que assim Às vezes você vai conseguir subir capa de longe Vai de longe Fica mais fácil que a 4X, tá ligado? Porém mira, rapaziada, mano Dificilmente Você vai, tá ligado, mano Dar muito capa com ela, mano É difícil mesmo dar capa com a mira, tá? Então se você não ficar aí Que nem o 2-9 Que nem os cabruncos Tudo, rapaziada Que nem as lendas do Free Fire Isso é normal, tá ligado? Primeiro que o 2-9, esses caras sim Joga no emulador Que é muito mais fácil, tá ligado, tropa? Eu também já joguei no emulador Eu sei que é muito fácil Se você subir capa, tá ligado? Com as mira Por quê? Porque o mouse é mais rápido, tá ligado? Não é que nem no celular Que você precisa subir muito rápido E mesmo assim Ainda às vezes não é o suficiente, né, rapaziada? Enfim Essa daqui tá muito boa Você pode colocar, mano No 94 Que vai tá muito bom, tá ligado? No 94 tá gostosinho E agora bora pra mira 2X, tá, tropa? Que assim como a 4X, né, mano? É que nem eu disse pra vocês Tropa Você vai subir muito capa, tá ligado, mano? Vai subir mais do que o normal, tá ligado? Mas muito capa, assim Toda hora que você for subir capa Você vai conseguir? Não sei, tá ligado, rapaziada? Porque é muito difícil, tá ligado, mano? Subir capa com mira Realmente é muito difícil, tá ligado? Quando eu subo sem mirar Mano, eu diria que, sei lá 95% das vezes é capa, tá ligado, rapaziada? Tanto que minha taxa de capa É acima de 90%, tá ligado, mano? Então assim Quando é sem mirar É muito fácil dar capa, tá ligado? Com essa ciência aqui fica melhor ainda Porém, mirando É um pouco complicado, né, rapaziada? Então eu espero que vocês entendam isso Essa aqui é uma ciência que tá acima da média Tá muito boa Tá muito melhor do que qualquer outra Que você vai encontrar Porém, você não vai conseguir dar capa Obviamente, que nem os caras em highlights Porque o Free Fire não é highlight, né? Óbvio que os caras não colocam lá As clipadas que eles dão peito Assim como eu não coloco também, né, rapaziada? Isso aí é meio óbvio, tá? Então pode colocar Mira 2x no 100, mano 100 vai estar muito bom A sua mira 2x E você vai amassar todo mundo, tá? E, cara, é importantíssimo lembrar Que se você é membro do canal Você deve ter recebido lá, mano Falo pra você ficar esperto Porque eu sempre posto a sensidade adiantada Pra vocês que são membros lá no canal, tá, rapaziada? E também tem várias outras coisas, né, mano? Eu fiz um post lá pedindo pra vocês mandarem o ID, tá, rapaziada? Mandei lá o pedido de amizade Pra todo mundo que mandou o ID lá na comunidade do canal Para os membros do canal E também tem vários outros benefícios Que eu vou soltar lá também pra vocês Como o código, tá, rapaziada? Então virem mesmo clicando no botão seja membro Que caso você não seja membro ainda Porque, mano, é vários benefícios muito foda Você vai ter acesso a vários benefícios Que vão te ajudar a melhorar no jogo aí Tanto em questão de jogabilidade Quanto em questão de skin também Pra você ficar gemadinho, né, rapaziada? Ficar daquele jeitão no jogo E é isso, tá, mano? Enfim, bora pra ciência da mira ponto vermelho Que se vocês acompanham o canal Vocês sabem que influenciam na geral E assim, né, rapaziada? Como as outras miras aí Elas também não podem ser tão pesadas, né, mano? Se você colocar aqui no 80, por exemplo Você vai conseguir subir capa com ela? Não vai, mano Porque mira é pesada, tá ligado, rapaziada? Só se você tiver mais de longe, né? Quanto mais longe do inimigo você tá Mais devagar você sobe Quanto mais perto você tá Mais rápido você sobe Essa aí eu acho que vocês já pegaram essa manha, né? Por mais que tem muita gente que não sabe Eu acho que vocês aqui do canal sabem, né, tropa? Mas enfim Mira ponto vermelho Mira red dodge Pode colocar no 97 Que vai tá muito bom 97, tropa Tá combinando muito bem com a geral Que inclusive eu vou passar pra vocês agora, rapaziada E sim Essa daqui é a melhor sensibilidade atualizada Pra subir muito capa no Free Fire, rapaziada Com e sem DPI, mano A nova atualização tá muito boa mesmo, rapaziada Você vai com certeza conseguir amassar todo mundo Vou passar pra vocês agora a geral e olhadinha Lembrando, se você quer uma SenseVip específica pro seu celular Instagram, faz licença O link tá aqui na descrição SenseVip Premium 3.0 Você consegue tá encontrando, tá, tropa? Enfim Essa daqui é a melhor sensibilidade atualizada Pra subir muito capa no Free Fire aí Geral e olhadinha Tropa pra não ter erro Pode colocar no 100, tá ligado? Coloca no máximo as duas Que tá muito bom Mas calma aí Porque ainda não acabou a configuração Ainda tem o botão de atirar Que é super importante Uma peça importantíssima aí Para a sua jogabilidade, tá, rapaziada? E pra você saber o tamanho do botão de atirar Ideal pro seu celular Você precisa saber qual que é o tamanho do seu celular E você pode pesquisar aí no Google Quantas polegadas ele tem, tá bom, mano? Caso ele tenha aí até 5 polegadas Pode colocar em 47% O tamanho do botão de atirar, tá ok? Se ele tiver entre 5 e 6 polegadas Coloca em 51% Que é claro, vai ficar muito bom, tá ligado, rapaziada? Agora se for um celular maior Acima de 6 polegadas Pode colocar em 56% O tamanho do botão de atirar Que vai ficar gostosinho Você vai dar muito capa, tá? E como sempre Bora trolar os caras que não assistiram o vídeo até aqui E bora todo mundo comentar a mesma coisa Eu quero ver todo mundo comentando A palavra secreta Microfone, rapaziada Comenta microfone aí Tamo junto Beijo na bunda Valeu Acabou